DJ Menor do Fora e daquilo é só pra elas DJ NWT tá lançando sós Quem tá barulhando todo é o DJ Ferrari do TS, caralho É o DJ do submundo, porra Esse é o DJ Magronis, toca na potaria Toca na potaria, toca na potaria Esse é o canal só bailão Tá passando na rua o carro das piranhas O carro das piranhas O carro das piranhas O carro das piranhas Tá passando na rua o carro das piranhas O carro das piranhas O carro das piranhas O carro das piranhas